Olha aí, meu empresário, olha aí, uma coleção de água marinha, 68 gramas, ó, toda terminada. Olha aí, ó. Se te interessar, depois você me fala, ok? 25 mil com uma peça grande. Ó. 25 mil. Também não falou nada, né? Se você pode até puxar a peça da carreira bem na tela, você vai ver que a mercadoria é boa, né? A mercadoria é escura, né? A mercadoria é de vida, assim, vai, está aqui. Ó, é, se puxando na tela, não vai, 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 não vai. Dá pra você ver. Alô. Alô. Eu acho que aqui eu tenho igual. Você tá virado, ó. Eu acho que aqui eu tenho igual.